Fogo antiaéreo! Não tenho onde pousar. Vou tentar reduzir a velocidade do avião quando chegarmos naquele penhasco. Obrigado, Charlotte. Neck? Acho que posso consertar o motor. Mas decolar de novo vai ser um problemão. Vai ver o que consegue encontrar de relíquias. Vou precisar que você fique o maior possível. A gente tem que achar algumas relíquias que o doutor pediu. Aqui é um passagem... Ah, aqui é passagem secreta. É, só para acessar esse negocinho. Beleza. Bem legal aqui o gráfico. Está bem bonito as montanhas. Oita! Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, meu deus. Cuidado, Neck, para não cair. Mais bichinhos. Caraca, olha esses bichinhos. Dei até esse Neck pequenininho, porque é bem mais difícil. Ah não, Neck! Poxa vida. Olha a vida do Neck pequenininho. O gigante é bem melhor. Bom, galera, ajuda-se... Ah, Neck. Espera aí, eu já volto. Beleza, galera, passei. Aqui tem um escorpião louco. Oita, pega. Nossa, como a Neck age. Beleza. Boa sorte em encontrar as relíquias. É, tinha algumas relíquias, bom. Bom, sabe o que eu estava pensando, galera? Eu acho que, mano, o Neck poderia, o jogo Neck em si, poderia ter trabalhado mais aqui o controle do Play 4. Com a tela touch, eu acho que seria bem legal. Tipo, para desviar, em vez de usar esse analógico da direita. Seria melhor o touchpad. Eu acho que seria bem interessante se eles usassem isso. Vai ser usassem isso! Nossa, eu não morri. Isso, isso foi sorte. Isso também foi sorte. Sobre tudo hoje. Ai, ai, ai. O quê? Não pode bater nas pedras vermelhas? Ai, que bom. Nem tocar? Ah, nem tocar. Foi bom. Vamos tentar fugir então. Adeus, amigos. Onde estão as passagens secretas? Não. Toque nelas, não. Vou pegar aqui essas pedras solares. Cuidado com os verdinhos! Cuidado com os verdinhos! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Usar o poder das minhas pedras... Ah! Usar o poder das minhas pedras solares. Vou dar uma licença que eu vou só usar um poder aqui pra matar todo mundo. Obrigado! Ai, caramba! Enfim! Pronto, morreu! Beleza! Vou seguir aqui, né? Aqui tem, não tem? Não! Cuidado com as pedras! Ai, meu Deus! Beleza! Passei! Tranquilamente! Vamos lá! Pra evitar problema! Pra evitar mais problema! Ai, droga! Acho que não vai alcançar! Ai, meu Deus! Ah, esse daqui é mais fácil pra bater! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Vai, vai, vai! Esse daqui... Deu? Não deu! Ai, que beleza! Ai, que beleza! Ai, que beleza! Ai, que beleza! Eu morri! Dispersei todas as minhas pedras solares! Ai, que bom! 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 Como eu odeio esse jogo! Ai, meu Deus! Como ele é bom! Ele é muito bom! Ele é bom demais! Ele é bom! Demais! Vai! Vai! Agora sim! E aí, vem mais bicho! O que fazer? Será que eu tenho que ir lá na toca dos... Dos coisas aqui? Esse Neck aqui, malandro! Vamos lá, Neck! Temos que achar relíquias! E aí, temos já a Goblin! Sai daqui! Olha o da picareta! Oita, picareta! Oita! Espera, filho! Calma! Dá pra entrar naquela porta? Eu tô na dúvida! Acho que dá! Ai, não dá não! Nossa! Parecia que dava pra entrar! Não achamos passagem secreta ainda! Morre, escorpião! Tá tensa aqui! Os bichos estão mais difíceis! Hum! Hum! Ui! 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 Ô, da picareta! Isso! Morreu! O Neck tem que achar mais relíquias! Jogar pequenininho é muito ruim! Uh! É, mas tem que fugir mesmo, Neck! Ó, vai que esse banheiro dá! Não, não dá! Ô, meu Deus! Nossa, tio! Ui! Isso, tio! Beleza! Matei os arqueiros! Ui! Nossa, tio! Ai! Ah, velho! Não! Vou ter que voltar de novo! Ai, não, 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 não! Ai, como esse jogo é bom! Vocês não sabem como eu amo o Neck! O Neck! É um jogo muito legal! Porque você morre! E não consegue voltar! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vou usar o poder da pedra solar! Nesses caras, nesses caras, pra eles morrerem! Eles morrerem! Vem! Vem! Tum! Tum! Yeah! Motei! Opa! Vai, filho! Beleza! Pegamos as relíquias aqui! Pegar essas pedras solares! Custa nada! Descer e subir de novo! Vamos lá, filho! Sai daqui, senhor arqueiro! O senhor tá me atrapalhando aqui! Ô, verdinho! Tá maluco, filho! Oita, 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 oita! Pega! Morreu! Esses besouros roxo e verde! Ô, verde é bem... É bem pior! Nossa, tio! Oita! Ah, velho! Ah, você tá de sacanagem! Beleza, matei! Agora só vem um roxinho, né? Beleza, matei também! É, eu apertei o botrado e ia usar o triângulo, mas tudo bem! A bola funcionou também! É fazer aqueles que atiravam nos caras a longa distância! Mas esse funcionou perfeito! Opa! Aqui embaixo tem guarda! Ô, ô, ô! Pedra solar! E nenhuma porcentagem secreta! Ai, que beleza! Oita, oita, oita! Oita, 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 oita! Oita, 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 oita! Pega! Foge! Foge do arqueiro! Matei, 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 matei! Vamos descer, vamos descer! Vamos descer! Ovo da picareta! Ovo da picareta! Morreu! Vamos que nada! Ó, a estrutura da hora aqui! Aqui pegar umas coisinhas! Pegar uma sombra aqui! Beleza, tem um arqueiro picareta! Um livre do arqueiro primeiro aqui! Vai ajudar! Nossa, olha o que esse escorpião faz, tio! Eu não sabia disso não! Sai daqui, tio! O cara pirou! Agora sobrou da picareta! Toma lixo! Morreu! Vamos dar uma bora aqui! Vamos dar uma ida embora! Cuidado com as coisas roxas! Tem muita coisa roxa! É, roxa não! Nossa! Pirei! Que roxo isso! Esse é vermelho! Um vermelho mais claro! Oita pega! Oita pega! Cuidado com os arqueiros! Cuidado com os arqueiros! Cuidado com os arqueiros! Eeeh! Matei! Tá suave por enquanto o nível! Opa! Aqui! 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 Não! Galera, acho que esse é o terceiro episódio sem passagem secreta! Tô ficando indignado! Eu não entendo! Eu não entendo! Oita! Pega! Joguei o verdinho lá nos cristais vermelhos e explodiu tudo! Caraca! Aquele morreu! Vai pegar bastante relíquia, vai! Ah! Que bom! Capítulo 8-2 A base secreta! Já um belo spoiler, né? Do que a gente vai encontrar no Capítulo 8-2! É uma base secreta então né? Me parece que é. E aqui é o que? Areia movidíssima? Nossa, nem imagino que a gente vai encontrar. Será que é uma base secreta? Vai relíquia, acertamos aqui o nosso cabelinho. Ah, ali tem bastante relíquia, hein? Vamos lá, vamos lá. Pega bastante. Aê, já deu uma crescidinha. Boa, Nek. Nossa, sai, picareta. Beleza, matei o picareta, matei o outro. Tem que vir pra cá mesmo? Ah, então tá bom. Vou pegar mais relíquia aqui pra ficar grandão. Ah, então o doutor só quer que a gente derrube aquelas armas que... Cinco vezes maior que o Nek gigante. A princípio. Onde o comprimento o negócio já é gigantesco, mano. É, talvez a gente tenha a opção de lado pra escolher. A pessoa é pelo lado da... Caraca, tem muito lado por aí, mano. O que é isso? Vou pegar esse caminho aqui. Onde tem alguns ateiros chatos. Ah, tem lugar pra se proteger aqui. Ai, caramba. Vai vir coisa ruim. Coisa boa que não é. Vou por aqui, então. Os arqueiros... Ai, tem um arqueirosão. Um arqueirosão. Um arqueirosão. Um arqueirosão. Um arqueirosão. Um arqueirosão. Eu morri pelo arqueirosão. O que? O que? Eu morri pelo arqueirosão. Eu morri por quem? Foi pelo arqueirosão. Barqueirozão, 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 zão, 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 zão Eu morri pelo arqueirozão Eu tô andando, mas assim eu morri, eu morri, mas eu morri O Neki é um jogo ruim, é um jogo ruim Ai meu Deus, fiquei com câncer porque eu joguei o que, o que, joguei o que, joguei o que, joguei o que, joguei o que Joguei o Neki, eu joguei o Neki, eu joguei o Neki Tem um cara atacando um monte de bomba em mim Por isso eu tenho que usar o meu poder aqui Pra matar ele, e ele não morreu, o cara da flecha também não morreu Ai meu Deus do céu Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer Ai meu Deus do céu, que tensão Consegui, só falta morrer agora, meu Deus Caraca Quebrar isso aqui Aí, ah, foi só isso, beleza Consegui bastante relíquia Ó, caiu a relíquia daquele negócio Pelo amor de Deus, viu Vou deixar vocês aqui, tá Tudo bem que eu vou embora, destruir o outro Tudo bem com vocês? Tudo bem, então Vocês me dão licença Vou pegar isso aqui Oh, meu Deus Só uma licencinha, pronto Deu uma morrida Boa, boa, cara Tá bem aqui o negócio Ah, filho, tá maluco Aqui tem o que? Ah, relíquias Relíquias? Bastante? Nada Nada, eu tava com nada de vida, agora eu tô com duas vezes nada Simplesmente eu vou tomar um pau Engraçado Mas de resto, tudo bem Vai, relíquia Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus Eu morri, eu morri E eu vi uma passagem secreta ali Você pensa que eu não vi Eu pensei Ah, isso é passagem secreta, certeza? Não É de relíquia Não Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Eu não entendo esse mundo Esse mundo eu não entendo Não entendo esse mundo Eu não entendo Eu não entendo Eu morri Mas eu morri, eu morri, eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Agora esse aqui não vai matar Calma, vou dar uma escondida aqui Não, não, não Chupa Ufa Vai, aqui eu peguei uma selica Vai, vai ganhar ali Desativei os dois negócios de segurança Agora podemos ir embora É, embora não, é entrar agora na base secreta Aqui tá o portão E aí, Fih? Não vai abrir? Preciso fazer mais alguma cerimônia pra abrir esse negócio? Pô, meu Deus, será que eu tenho que matar todos os inimigos? Ah, não, é aqui eu acho É aqui, aqui que eu sei Ó, eu sabia Eu sou frugíe Tô ligado os paranóeis aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus Sai daqui, meu filho Morri, 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 morri O arqueiro morreu Aqui, tem que atravessar a ponte A ponte leva a algum lugar Pois vai levar a algum lugar A ponte vai levar E trouxe-nos aqui Na areia movediça E com o cara da espada e os arqueiros Malditos Malditos morriam com o cara da espada e os arqueiros Olha os arqueiros, os arqueiros, os arqueiros O cara da bomba é mais suave É mais suave É mais suave É mais suave Matei E aqui tem Nada Apenas ele Ah, que beleza Viu? Mas as passagens secretas, ó Estão secretas mesmo Não querem aparecer Ah, tinha mais um negócio Não tinha visto Agora sim, abriu Entendi Ei, doutor Dê uma olhada nesse guardião Sim, é fascinante Os goblins criaram uma interface talmática para a matriz neural do guardião Estão controlando ele É, isso também Mas você viu aquela caixa de relíquias que ele está carregando? Você disse ficar grande, certo? Quando eu pegar aquelas relíquias Vou mostrar o que é grande É isso mesmo, né? Tem que mostrar quem que é o grande aqui do pedaço Aqui, vai Estou em saudade dos Ninja Gaiden, galera Olha o cara da espada Caraca Peraí, vem cá vocês O cara pensa que é Ninja Gaiden, aquele ali Já se viu Catrina, quando você propôs usar o doutor para achar a chave para nós Fiquei mais do que um pouco cético Agora você diz que tem uma pista Incrível, não? Passamos anos procurando a chave e eles podem encontrá-la em questão de dias Não deveríamos ir atrás deles? Estão indo bem assim Vamos deixar que façam um trabalho duro Quando estiverem perto dela Então podemos atacar e pegá-la Enquanto isso, terá a chance de terminar seu projetinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí